Parceria boa essa, viu? Da DaVox com o Banco Panamericano, a Andréa do Banco Panamericano vai explicar direitinho como é que facilitou a vida agora pra você comprar o seu carro seminovo aqui na DaVox. Como é que é, Andréa? É isso mesmo. Vem pra cá que o crédito ficou fácil. Você dá 50% de entrada, apresenta CQRG e comprovante de endereço. Não precisa comprovar renda, gente. É super fácil. Vem pra cá. Esse é o crédito automático, então? É, você dá 50% de entrada, não precisa comprovar renda. Os 10 primeiros vão ganhar o quê? Vão ganhar transferência e tanque cheio. Essa oportunidade vocês não podem perder, porque é só na Páscoa. Que bom. Agora vem cá, Andréa. Obrigada. Vamos falar com o Tadeu que ele separou o carro. Vamos aqui pra você, viu? O pessoal vai cobrar muito de você, hein? Com certeza. Estamos aqui pra você. Vamos começar mostrando esse aqui, olha. Um Gol GTI. Esse é o 16 válvulas? 16 válvulas, 99 completo, com airbag, ar-condicionado, direção hidráulica, trio elétrico. Por quanto você vai fazer esse carro? Esse carro é 26, eu vou fazer esse carro 25 mil. 25 mil é o preço final dele? Preço final dele, isso. Pode vir aqui negociar com você? Pode vir negociar comigo. Tem um chorinho aí, de repente? Tem, tem um chorinho. Bom, agora você vai pagar da seguinte maneira, com 10% de entrada. Volta pra ele aqui, volta pro GTI, que é o seguinte. 10% de entrada e 24 parcelas de quanto? Você vai pagar 399. Olha, gente, facilidade, hein? No pagamento pra você. Junto, Banco Pan-Americano e da Vox. Agora tem muito mais. Tem mais carro aqui, o estoque tá lotado, ó. Tem aquele ali, que é o... Esse é o Siena, né? Isso, é um HL 16 válvulas, 98, tá? Ah, esse carro está... Capricha. 19 mil, eu vou fazer 18 mil, vai. Então faz 17,5, vai. 17,5, tá feito. 17,300? Não, aí já apertou um pouquinho. 17,300 não sai mesmo? Tá bom, 17,300. Dá leu, tá leu? Isso aí, ou então 10% de entrada e 24 parcelas de 1.009. 1.009, isso. É isso, gente, facilidade mesmo você pagar o seu carro, tá? Pode trazer o usado que tem em casa, que tem troca com troco? Pode trazer, pegamos a troca, damos o troco. Vamos lá, Gol 16 válvulas, 99. É esse aqui? Esse metálico, quatro portas, carro pra 16,900, eu vou fazer 15,900 esse carro, hein? 15,5. 15,5, vai. 15,5, com 10% de entrada e 24 parcelas de 892. Gostou? Era isso que você queria, essa parceria? Vem cá, cadê, André? Vem aqui, André, falar mais uma vez pra você que o Banco Panamericano, junto com a da Vox, aqui você que tá querendo comprar o seu carro semi-novo, o estoque tá cheio, tem bastante facilidade, tem o crédito automático, só vem pra cá, né? Isso, vem pra cá que você não vai se arrepender. De domingo a domingo na Avenida Interlagos, número 1.200, o telefone aqui pra todas as dúvidas é o 541-9000. Vou pra cá.